Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabes humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada, no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de uma possível nova parceria com o jogo Battle Breakers. Ontem à tarde, olhem só o que foi postado lá no Twitter oficial do Battle Breakers. Essa imagem aí que mostra, aparentemente, uma lhama do Fortnite, né, que é o símbolo aí do Fortnite, todo mundo sabe, e na descrição eles colocaram o emoji dos olhinhos. Então já tem um pessoal comentando que em breve vai ter uma nova parceria aí com o Battle Breakers. E isso realmente faz muito sentido, já que no passado, né, alguns meses atrás, já teve uma parceria entre esses dois jogos, e levando em conta que os dois jogos pertencem à Epic Games, é muito mais fácil de acontecer uma parceria, algum evento, alguma coisa do tipo, tá ligado? Então fiquem espertos, porque sim, eu acredito que em breve vai ter uma outra parceria do Battle Breakers aí junto com o Fortnite Battle Royale. E quem sabe agora, finalmente, vai ser lançado no jogo, na loja de itens, os itens do Battle Breakers. Porque quando teve a primeira parceria, né, como acabei de falar, alguns meses atrás, foi encontrado dentro dos arquivos do jogo aí do Battle Royale, alguns itens do Battle Breakers. Sendo esses itens duas skins, uma skin épica chamada Kurohomura, que é uma skin masculina, e a skin comum, né, feminina, chamada Razor, que eu sei que o pessoal gostou bastante, né, que são dois personagens, no caso, aí do jogo Battle Breakers. Só que desde aquela época, essas duas skins, né, estão nos arquivos do Battle Royale, mas nunca foram lançadas. E agora, tudo indica que vai ter uma outra parceria do Battle Breakers com o Fortnite, aí sim, né, quem sabe, finalmente, essas duas skins vão ser lançadas aí na loja do jogo. Por enquanto, claro, nada 100% confirmado que vai ter essa nova parceria. Se tiver outra informação a respeito disso, eu atualizo vocês aqui no canal. E se você tava esperando muito, né, que a skin da Razor ou do Kurohomura fosse lançada no Fortnite, quem sabe agora, finalmente, tá chegando a hora, né? E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre esse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Grace, acho que é assim que se fala. Olhem só que sugestão interessante que ele colocou aqui. Nessa imagem, ele colocou uma fogueira, né, somente ali na cor azul, e ele escreveu o seguinte na descrição. Concept. Quando você joga, né, você larga um mini escudo, ou um escudo normal, numa fogueira, a fogueira vai ficar com fogo azul, e você recebe escudo ao invés de vida, até que o fogo se apague, tá ligado? Sendo bem sincero com vocês, eu gostei bastante dessa ideia, porque as fogueiras já estão no jogo há muito tempo, e elas nunca foram modificadas nesse sentido. Eu já tinha comentado diversas vezes no canal a minha opinião sobre isso, que eu acho que seria muito bacana essa Epic Games colocasse no mapa algumas fogueiras de escudo, tá ligado? Que quando você acende elas, ao invés de você conseguir vida, você consegue escudo, o que será muito útil também, com certeza. Só que essa sugestão, na verdade, é um pouco diferente. Você transforma uma fogueira comum em uma fogueira de escudo, ou seja, quando você acende uma fogueira, ela tá lá com o foguinho dela normal, curando a sua vida, você joga um mini escudo, ou um escudo de 50 em cima dela, que ela começa a curar o seu escudo. Só que aí você me pergunta, tá, Vagabes? E qual que é a diferença de eu usar o escudo normal, ou colocar na fogueira? Bom, de fato, no modo solo, não faria sentido você colocar na fogueira, será muito melhor você usar o escudo normalmente, mas em partida duplas, ou do modo esquadrão, será muito útil essa opção, se fosse lançada no jogo, porque assim, você e seus amigos, iam poder se curar o escudo através da fogueira, tá ligado? Então, se você tá jogando modo esquadrão, por exemplo, e nenhum do seu time tem escudo, só você, vocês podem encontrar uma fogueira, você coloca o escudo na fogueira, assim todo mundo do seu time, né, cura o escudo. Sinceramente, eu gostei bastante dessa sugestão, e eu dei uma olhada nos comentários, o pessoal gostou bastante também. Só que, claro, não quer dizer que essa ideia vai ser lançada no futuro do Fortnite, mesmo assim, né, como eu achei essa ideia bem interessante, eu quero saber as opiniões de vocês a respeito disso aqui também. E, rapaziada, outro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a atualização do Fortnite competitivo nessa temporada 4, tá? Então, se você participa bastante de campeonatos, os torneios que tem no jogo, né, fique ligado que essa é uma notícia bem importante. Olhem só o que a Epic Games colocou lá no site deles. Atualizações do Fortnite competitivo no capítulo 2, temporada 4. Futuros torneios do Fortnite. Estamos fazendo alguns ajustes nos torneios lançados nessa temporada para manter o jogo interessante. Também estamos trabalhando para melhorar a incorporação de torneios de terceiros, como o DreamHack, para evitar a sobreposição com outros torneios importantes. Abaixo, você confere a programação atual das primeiras semanas do modo competitivo do capítulo 2, temporada 4. Olhem só a programação para os torneios de Fortnite até agora. Campeonato por fama da temporada 4, 6 de setembro. Torneio online DreamHack Open, setembro, América do Norte-Oeste, 12 e 13 de setembro. Noite da Fama, 13 de setembro. Campeonatos por grana do Paradoxo Plataforma Solo, toda segunda-feira, de 14 a 21 de setembro. Campeonatos por grana do Castor Competidores Trios, toda terça-feira, de 15 a 22 de setembro. E campeonatos por grana de Motoqueira Campeões Trios, toda terça-feira, de 15 a 22 de setembro. Quartas Coringa, toda quarta-feira, de 16 a 23 de setembro. Noite da Fama, todo domingo, de 20 a 27 de setembro. Torneios online DreamHack Open, setembro, América do Norte-Leste. 17 e 18 de setembro, torneio online DreamHack Open, setembro, Europa. 19 a 20 de setembro. E esquenta para o FNCS, 25 a 27 de setembro. As quartas Coringa serão torneios de MTL com prêmios, ou seja, torneios de modos por tempo limitado. Olhem só, o modo por tempo limitado escolhido muda a cada semana. Também pretendemos lançar mais torneios relâmpago e eventos de terceiros que não estão nessa lista para complementar a programação. Então, manos, uma novidade muito interessante dessa temporada é que vão ter torneios aí de modos por tempo limitado, aí o chamado, né, quartas Coringa. Eu, sinceramente, essa é uma parada muito interessante. Olhem só, então, né, o principal torneio dessa temporada, que é o FNCS. Eles escreveram o seguinte aqui, FNCS capítulo 2, temporada 4. O Fortnite Chimpanseries está de volta. O seu trio está pronto? Continuamos aprimorando o formato com os aprendizados do formato experimental da temporada passada. Nessa temporada, o mesmo grupo de 33 equipes jogará a rodada final ao longo de dois dias e vamos implementar a nova partida Coringa nas grandes finais, para determinar a última equipe classificada no estágio de grupos. Vamos acompanhar o desempenho e o impacto de vários novos elementos de jogabilidade. Ainda vamos confirmar quais elementos estarão presentes nas listas de partidas competitivas antes do início da temporada do FNCS. Continuaremos a implementar melhorias ao nosso site de espectadores aprimorado, o arte.fortnite.com, enquanto damos continuidade à nossa transmissão oficial, apoiada pelos Twitch Drops para espectadores na plataforma. Data do FNCS? Olhem só, FNCS semana 1, de 9 a 11 de outubro, semana 2, 16 a 18 de outubro, semana 3, 23 a 25 de outubro e as finais do FNCS dessa temporada, 29 de outubro a 1 de novembro. Teremos mais informações sobre o FNCS, incluindo regras oficiais e detalhes completos, em uma data futura. E logo embaixo, eles comentam mais coisas a respeito das regras desse torneio, tudo mais, dos torneios oficiais dessa temporada. Então, se você quiser conferir tudo certinho, tudo completo, eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo. Então, se você participa bastante de campanatos toda semana, dos torneios aí do Fortnite, fique ligado, com certeza essa temporada promete algumas paradas bem interessantes. Então, por isso, achei uma notícia bem bacana para ser comentada aqui no vídeo de hoje, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você realmente ia gostar que no futuro Epic Games lançasse essa função nas fogueiras da gente poder colocar o escudo e curar o nosso escudo com os amigos através da fogueira. Como eu disse, apenas uma concept compartilhada na comunidade, mesmo assim, deixe nos comentários se você gostou da ideia ou não. E se você gostou do vídeo, deixa o like, é um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado nas notícias, novidades a respeito do jogo. Quem sabe, muito em breve, vai ter uma outra parceira do Fortnite com o Battle Breakers e assim finalmente lançar as skins do Battle Breakers que já estão nos arquivos do Fortnite há muito, muito tempo. Então é isso, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!